e hoje eu quero convidar vocês para fazer uma aulinha comigo que vai queimar tudo uma aula de HIIT a estrutura da nossa aula é o seguinte alta intensidade movimentos amplos rápidos 30 segundos de estímulo 10 de descanso você vai fazer isso durante 20 minutos e você vai ficar muito cansado mas seu metabolismo vai lá em cima topa vamos lá eu vou mostrar os movimentos e depois você vai fazer a aula ok primeiro movimento segundo movimento terceiro movimento puxa os joelhos quarto movimento toca sobe toca e nosso último movimento segurei sem mexer o quadril puxa 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 é isso galera agora treinando polichinelo primeiro segundo movimento movimento estral lá atrás volto terceiro movimento puxa os joelhos quarto movimento quarto movimento pé sobe pé sobe pé e último movimento segurei puxa puxa gente ó só de mostrar ó eu já fiquei cansada então vem comigo vamos treinar não fica parado nessa quarentena um beijo e até a próxima e aí e aí a e aí e aí